Eu tenho certeza que você imagina viver melhor com a sua família. Morumbi Sul Parque é o condomínio que eu estou te trazendo. Aliás, é a proposta de um bairro planejado, não é isso? Claro. E aqui você tem fácil acesso. Pela Giovanni Gronk, próximo ao Shopping Morumbi, próximo ao Shopping Jardim Sul, Marketplace, restaurantes. É um bairro muito agradável, não é mesmo? Muito agradável, muito bonito. É o melhor bairro da região. E ali, olha, você tem até mesmo um lago que está dentro ali do Morumbi Sul Parque, não é isso? Com vista para o lago. Ali próximo você tem o metrô Campo Limpo. E eu vou te explicar, porque realmente é um condomínio fechado, com apartamentos de dois dormitórios, sala para dois ambientes, varanda, uma vaga de garagem. E o projeto prevê um lazer muito gostoso. Aliás, é para a família curtir bastante, não é verdade? É isso mesmo. E eu vou assumir um compromisso com você também. As suas condições de compra, eu vou acomodar dentro da minha tabela de venda. Venha conversar comigo, venha para o Morumbi Sul. Bom, e eu vou passar o lazer que você vai ter. Olha só, ele está se comprometendo para fazer um bom negócio. Piscina infantil e também adulto, playground, praças aborizadas, salão para festas, jogos, recriação infantil, fitness center, quadra poliesportiva, churrasqueiras, tudo cercado por um lindo projeto paisagístico. Mais de 12 mil metros quadrados de área de lazer. Agora, o preço, preste atenção. Você tem a partir de R$ 59.600. Não quer pagar vista? Você tem mensais também a partir de R$ 390. Financiamento é até 20 anos. Pode usar fundo de garantia, não pode? Com certeza. E lembre-se, o importante é que o compromisso é entre eu e você. Vai fazer bom negócio. Vai fazer excelente negócio. É a Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, 405 no Morumbi Sul. Venha conhecer o apartamento modelo decorado, o apartamento decorado, aliás, no local. Entregas já a partir de dezembro deste ano. Você já sabe que a incorporação e construção, Chá em Vendas, Abiara 3888-3800. Morumbi Sul Parque, esperando por você. Venha.